...com catador, que foi agredido com pauladas enquanto recolhia materiais recicláveis em Gurupi, no sul do Tocantins. Oi Dudu, ótima tarde pra você e pra quem nos acompanha, é isso mesmo, este caso foi registrado no último sábado, lá no setor Campos Belo, na cidade de Gurupi, aqui no estado do Tocantins, onde uma câmera de segurança registrou toda a estação criminosa, onde mostra o catador Valentim Rodrigues Medrado, de 71 anos, sendo agredido a pauladas, enquanto recolhia materiais recicláveis. Dudu, inclusive, foi encaminhado para o hospital em Palmas, mas lá ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu na última segunda-feira. Durante as buscas policiais, durante as investigações policiais, na madrugada desta terça-feira, o suspeito de ter ocasionado tudo isso foi preso lá na cidade de Gurupi, e de acordo com a polícia, inicialmente o caso estava sendo investigado pela própria delegacia da Polícia Civil lá da cidade, mas após a morte do idoso, as investigações serão feitas então pela divisão de homicídios e proteção à pessoa.